Eu tô apavorada só pra música que tá tocando aqui, é um pouco apavorante E a Mari pra lá é muito legal, tem o mesmo Eu falo aqui, mano olha isso, eu tô chacada Eu sobrevivi gente, tô aqui, um relato de alguém que sobreviveu a crescita E diz a Mari que eu tô sorrindo Tá sorrindo? Tá feliz, vai voltar amanhã O Barbosa, olha aqui, eu sobrevivi ao crossfit Isso já é alguma coisa Barbosa, você tá solteiro? Garota, se vocês quiserem, sigam o arroba dele aqui, ó Você vai ter que falar arroba agora Não me decepcionem, até que ele é mais ou menos bonitinho, assim Acho que com essa leg não é muito bonito, mas... Tri-leg, a gente tem uma campanha aqui, tri-leg Gente, eu fiz coisas que até Deus duvida Sério? Ah, vou mostrar, ficar pendurado naquele negócio ali, ó Nem alcanço, gente, olha só Porém fiquei, que orgulho, tô tremendo